Olá, Nossa Senhora Aparecida! O encontro de uma imagem em 1717 que transformou a fé de um povo. Na tentativa de pesca de três pescadores no rio Paraíba do Sul, região de Guaratinguetá, que a imagem veio à rede em dois pedaços. Primeiro o corpo e rio abaixo a cabeça. Os pescadores tiveram uma pesca abundante e o mundo uma mãe para louvar. O programa de hoje destaca a devoção mariana à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é local de especial devoção mariana. Está localizado no Vale do Paraíba, no eixo Rio São Paulo. O Santuário é um grande centro evangelizador que recebe todos os anos milhões de visitantes. No local está a imagem original da Virgem, contemplada e adorada. Três papas já visitaram o Santuário Nacional. João Paulo II, no ano de 1980. Já o Papa Bento XVI, abriu a Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe em maio de 2007. E o Papa Francisco esteve no Santuário em 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, no Brasil. O Santuário vive um momento especial este ano, em que se celebra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A Caravana da Vida esteve no Santuário Nacional para celebrar o Ano Mariano e exaltar a presença de Nossa Senhora como padroeira do Canal da Família. Diretores e colaboradores se uniram em oração. O reitor do Santuário, o Padre João Batista, entregou uma réplica da imagem de Aparecida ao Cardeal Orani Tempesta, presidente da Rede Vida. A imagem será entronizada no Santuário da Vida. O maior centro de evangelização católica do Brasil. A Casa da Mãe de Deus e Nossa. Um local santo, onde fiéis de todo o mundo se encontram para louvar e agradecer a intercessão e proteção de Nossa Senhora. O Santuário Nacional de Aparecida é um espelho da devoção popular pela rainha e padroeira do Brasil, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Por aqui, passam por ano cerca de 12 milhões de peregrinos. E foi aqui, neste lugar tão especial, que a Romaria da Rede Vida de Televisão se encontrou. Diretores, colaboradores, padres e membros do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, o Embraque, se reuniram para agradecer pela intercessão de Nossa Senhora e celebrar os 22 anos de existência da emissora. O fundador da Rede Vida de Televisão, o senhor João Monteiro de Barros Filho, viajou quase 600 quilômetros para participar da peregrinação da Rede Vida. Ele fez questão de estar na Casa da Rainha e Padroeira do Brasil, junto com toda a família Rede Vida. Para mim é um verdadeiro milagre, é a grande oportunidade que Nossa Senhora está dando para que a Rede Vida se transforme realmente no canal da família brasileira, de todos os brasileiros que amam a Deus e estão prestigiando a Rede Vida de Televisão. Os padres que celebram no Santuário da Vida, em São José do Rio Preto, também participaram da peregrinação. Viajaram toda a madrugada, ao lado dos colaboradores da Rede Vida. Tudo para fazerem parte deste momento tão especial. Mas, o que significa uma Romaria? Romaria é uma oportunidade de deslocamento, de ir a algum lugar, ir para uma devoção, para um santuário, no caso, para uma basílica, onde uma certa manifestação, um certo sinal divino acontece, como aqui em Aparecida, outro sinal mariano de Nossa Senhora Aparecida. Nos 300 anos, em conta da imagem de Aparecida, nós temos essa oportunidade, a Rede Vida, com toda a sua diretoria, todos aqueles que trabalham na Rede Vida, todos os sacerdotes, leigos, todos os colaboradores. O cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, presidiu a celebração no Santuário Nacional de Aparecida. Dom Fernando Figueiredo, bispo de Santo Amaro, Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, em Minas Gerais, e o padre Márcio Tadeu, como celebraram a missa. Dona Luísa Monteiro e os filhos do fundador da Rede Vida de Televisão e diretores da emissora, também participaram da Romaria. Além de João Monteiro de Barros Neto, Luís Antônio Monteiro de Barros estava com a esposa, Márcia Monteiro de Barros, com os filhos Lucas e Mariana Monteiro e o gênio Fernando Benesse. E durante a celebração, o cardeal Dom Orani Tempesta destacou o papel evangelizador da Rede Vida de Televisão. E essa é a nossa grande missão, enquanto meio de comunicação, ajudar as pessoas a ouvir a Cristo, andar pelos seus caminhos e fazer o que Ele diz de perdão, de reconciliação e de missão. Todos os colaboradores, diretores, padres, celebrantes, que aqui estamos, estamos imbuídos dessa responsabilidade, dessa missão e pedimos a intercessão de Maria, de Nossa Senhora Aparecida. Durante a celebração, a Rede Vida de Televisão recebeu a imagem jubilar de Nossa Senhora Aparecida. Ela foi entregue ao cardeal Dom Orani Tempesta. Que Nossa Senhora Aparecida, a Rainha, a Mãe, o povo brasileiro, seja também Rainha e Mãe, e toda a Rede Vida. A imagem ficará no Santuário da Vida, em São José do Rio Preto. A Rede Vida é pioneira na transmissão dessas missas aqui de Aparecida. E a gente está muito feliz de estar hoje, dentro desse contexto dos 300 anos, anos jubilar, e sobretudo ganhando de presente uma imagem, uma cópia, para introduzirmos no Santuário da Vida, onde fica a sede da Rede Vida de Televisão. Então a gente está muito feliz, porque essa missa marca um momento de graça para todos nós. Nossa Senhora é mãe, é dona da Rede Vida de Televisão, e na casa dela nós nos sentimos em casa. A Rede Vida é uma televisão de inspiração católica, e a Romaria da Emissora faz parte das atividades do Ano Nacional Mariano. Quando estava nascendo a Rede Vida, ela foi uma conselhada Maria, tanto na Senhora Aparecida, como na Senhora de Fátima. Portanto, é justo que nesse tempo agora, de Ano Mariano, também no aniversário da Rede Vida, que também é no mês de maio, nós fazemos essa Romaria muito bonita aqui, a Aparecida. Tem um significado muito grande a gente realizar nesse ano uma Romaria que seja da Rede Vida de Televisão, com aqueles que contribuem, que colaboram com a Rede Vida, também com aqueles que são telespectadores. Então, um dia a gente está rezando pelo Brasil, já que esse canal chega a todos os cantos do nosso país. Então, eu creio que isso aí tem um significado muito grande para o nosso povo brasileiro, que tem um espírito mariano muito grande. A importância de louvarmos a Deus, sem dúvida, é graça divina, não só atuando através do Dom Múchulo, através do Luciano e da família Monteiro. Foi a família Monteiro que aí colocou à disposição esse meio de comunicação tão grande, tão belo, e que pode chegar a tantos lares e corações. Portanto, 22 anos com as bênçãos divinas, como não poderíamos vir aqui no santuário para agradecer tudo isso que recebemos. A Romaria da Rede Vida de Televisão, além de ser em ação de graças, também é um momento de fortalecimento da fé, tanto para os diretores, colaboradores e telespectadores, todas as pessoas que formam essa linda e grande família Rede Vida. É aquilo que tem sido feito pela Rede Vida durante todos os seus anos de existência, de levar a palavra de Deus, levar a família a ser valorizada, levar os valores do Evangelho às pessoas e com a intercessão de Maria, numa rede consagrada à Maria. A Rede Vida, ela representa justamente este marco para o Brasil, para a gente levar o Evangelho a todos os pontos deste país, atravessando todas as barreiras, todas as paredes, para que nós possamos proclamar que realmente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para essa Romaria, numa certeza muito grande, essa é uma emissora de Nossa Senhora. E quando a gente fala isso, não é uma frase, não é uma teoria, é uma experiência que a gente sente todos os dias. Nós nos sentimos amados pelo carinho da mãe e o que a gente faz é porque nos sentimos tão amados, tão acolhidos, a gente procura levar a todas as partes do Brasil um pouco desse amor que a gente experiencia, um pouco desse amor que a gente vive. Amém. 1 milhão e 300 mil metros quadrados espalhados por quase 143 mil metros de área construída. Bastante espaço, né? Este é o Santuário Nacional de Aparecida, o maior centro de evangelização católica do Brasil. O interior da Basílica tem 72 mil metros quadrados. No térreo está a imagem da Padroeira do Brasil, a 37 metros do chão. As celebrações eucarísticas chegam a reunir 30 mil devotos em torno do altar central. Já do lado de fora, a capacidade é para 300 mil pessoas. Todos os dias, milhares de pessoas circulam por esses corredores aqui no Santuário de Aparecida. Em 2014, um número recorde, mais de 12 milhões de visitantes ao longo do ano. Devotos que, pela fé, saem de todos os cantos do país para suplicar e agradecer pela graça de Nossa Senhora. De onde a senhora vem? De Mojimirim. Araucária, Paraná. Eu venho aqui mesmo de cidade de Cunha aqui. De Mato Grosso, Dom Aquino. Eu venho da Praia Grande. E o que atrai a senhora aqui ao Santuário de Aparecida? Assim, muitas coisas boas que eu me entrei aqui. Principalmente que eu me sinto que ela fosse minha mãe, minha protetora. E milagres, assim, as pessoas conseguem. Vem aqui agradecer, entendeu? Eu, pelo menos, sou muito grata à Nossa Senhora. Há muita coisa. Vem buscar, vem agradecer. Vem mais agradecer do que buscar, né? A fé, a fé, a esperança, a caridade, o agradecimento. Isso aí, mais agradecer. Que Maria representa para o senhor? Tudo. Uma mãe. A mãe que acolhe os filhos. Que nunca despreza o filho. Por mais que os filhos, às vezes, não correspondam, né? Mas a mãe está sempre ali para perdoar, para aconselhar, para ajudar, né? Eu já vim ano passado, vim todos os anos, né? E ontem eu recebi um convite do meu primo, né? Eu sinto nada e hoje eu estou aqui. Gostei muito. O que Nossa Senhora representa na sua vida? A Nossa Senhora, para mim, é minha intercessora, é minha mãe, né? Tudo, tudo, né? Se não fosse ela, nós não tínhamos Jesus, né? Graças a ela, Jesus veio para nos salvar, né? Então, Nossa Senhora, para mim, eu sou muito devota. A mãe querida, pelas bênçãos alcançadas já, né? E pela paz interior que nos traz aqui. E o que eu amo aqui é os milagres que quem vem comigo recebe. Então, eu gosto demais daqui. E o que Nossa Senhora representa na vida da Senhora nesses anos todos? Tudo o amor, a bondade, não deixa faltar nada para mim, eu moro sozinho com Deus e Nossa Senhora. Tudo na minha vida é a minha intercessora. Tudo que eu peço para ela, graças a Deus, Deus me atende. Demonstrações de fé, devoção e emoção. Tudo isso é presenciado diariamente no Santuário Nacional de Aparecida. Um espaço sagrado, onde cada visitante tem seu modo de conhecer, orar e contemplar. A expressão de gratidão está em cada gesto, cada palavra, cada sorriso, cada lágrima. A esperança está expressa em atitudes simples, mas carregadas de amor e compaixão. Quem visita o Santuário Nacional de Aparecida, se sente mais perto da mãe. Visitar o Santuário de Nossa Senhora é motivo de alegria. A emoção é sempre especial. Para quem visita a primeira vez, é encantador. Para quem visita sempre, cada momento é considerado uma bênção. Dona Joaquina esteve no local pela quarta vez e sempre se diz emocionada. Eu me lembro da minha mãe, que a minha mãe sempre vinha, né? E o meu pai também. E quando eu venho, eu fico emocionada. Dona Odete está sempre perto de Nossa Senhora. Venho aqui sempre, estou aqui e faço parte também, sou ministra da Eucaristia, na Igreja São Benedito. Mas a Nossa Senhora, a gente tem que estar sempre aqui visitando, né? Agora mesmo vou passar lá nos pés dela. Dona Maria Ana se orgulha de ter o nome da mãe e avó de Cristo. Como sou devota de Nossa Senhora, eu vivo aqui. Eu amo Nossa Senhora. É um lugar especial. Muito especial. Para mim, depois de Deus, ela sempre na minha vida dirige tudo o que eu sou. A fé em Nossa Senhora é demonstrada em família. Maravilhoso. Se pudesse, ficava aqui, nem ia embora. Venho mais pedir ou venho agradecer? Agradecer e pedi também, os dois. Os dois, mas agradecer. Venho para fazer os nossos pedidos e agradecimentos pelas graças alcançadas. E hoje é um dia especial. Especial. Por quê? Porque hoje é meu aniversário. Venho agradecer. Nossa Senhora, que é uma mãe dentro da minha casa. Maio é mês de Maria. Período de Romarias e intensa peregrinação ao Santuário Nacional. Visitar a casa da mãe para agradecer alguma graça alcançada ou fazer um pedido especial é um momento sublime. Junto com Maria, pessoas de todas as regiões do Brasil estão unidas em oração. O milagre da fé, alcançar uma graça é a certeza da acolhida de Deus? A intercessão de Nossa Senhora se manifesta de diferentes maneiras no coração de cada um, que pede com confiança, reza, espera e acredita. O milagre muitas vezes é o milagre, causa estranheza e admiração, mas para aquele que crê e encontra a resposta para seus pedidos e aflições, não existe mistério. É a manifestação da fé. Compartilhar uma graça alcançada é, para os fiéis, uma maneira de demonstrar agradecimento e confiança na Virgem Santíssima. Faz quatro anos que eu me dei um descolamento de retina e o médico disse que eu ia ficar cega das duas vistas. E eu alcancei uma graça tão grande, tão grande, a mãe aparecida que quatro anos sem remédio, sem nada, eu estou enxergando bem. Isso foi uma benção, a gente só vem agradecer. Eu estava com veias entupidas e o médico disse que eu tinha que fazer a operação, né, para desentupir as veias. Só que eu me peguei com Nossa Senhora, né, e graças a Deus, quando eu cheguei lá, que eu fui fazer o cateterismo, o médico perguntou para mim, você acredita em Deus? Eu digo, acredito. Você é o quê? Ele disse, eu sou católico. Aí ele pegou e disse, então, reze muito, porque as suas veias não estão nem uma entupida. Então, eu acho que isso é uma graça muito grande de Nossa Senhora, né. E a gente está aqui para agradecer a ela e louvar a Deus por isso. Adriana, o marido José e o filho Dmitri, acenderam velas em manifestação da presença do amor de Maria em suas vidas. As velas revelam a fé e a piedade do povo. E neste espaço, pessoas de todas as partes do país prestam sua devoção à Nossa Senhora. Eu vim acender porque eu vim pagar uma promessa, uma cura, né, do meu joelho e a cura do ouvido do meu filho e uma outra promessa também que eu fiz. Vim para agradecer em família e hoje também é meu aniversário e aniversário do meu filho também. Parabéns! Então, uma data especial, de qualquer maneira, você foi escolhida para isso? Para isso mesmo, por isso que eu escolhi. Dona Gislaine compartilha que já esteve triste com Nossa Senhora pela perda de um filho. Hoje está reconciliada com Deus e acende velas para acalentar seu coração. Agradecer a Nossa Senhora, tudo que eu tenho, a saúde dos meus filhos. Apesar que eu já perdi um filho, mas eu tenho fé para todos os meus filhos. Agradecer na saúde, o serviço que eles têm, todos os trabalhadores. Graças a Deus e a todos os santos. Eu agradeço todo dia. Olha que lindo o Heitor. Os pais Tayla e Alain registram com muitas fotos a visita ao Santuário Nacional de Aparecida. Em gratidão a uma promessa feita e a graça alcançada. Ele teve uma suspeita de umas alterações nos exames, aí eu fiz promessa e não deu nada. Aí eu vim cumprir a promessa, antes dos seis meses. É a bênção de Deus, presente em Godesco, não tem igual. Celebrar Nossa Senhora em família é mais especial. Assim fizeram as irmãs Dagmar, Marisa e Lourdes. Visitando a Sala das Promessas, onde diferentes objetos representam graças, as irmãs vivenciaram momentos especiais com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. A gente já tinha combinado há algum tempo, né? Que quando eu conseguisse aposentar, que a gente viria com o intuito de agradecer, de agradecer mesmo. E particularmente eu tive uma filha com câncer também, com 25 anos, que tem trigêmeos de cinco aninhos. E ela fez tratamento e foi curada. Aí eu falei, gente, eu preciso ir. Aí eu falei para elas, vamos, porque a gente, na verdade a gente já tem o hábito de, muito sempre, a cada três meses a gente vem para o santuário, para passear, para agradecer, para pedir, para exaltar a Nossa Senhora. Eu vim agradecer tudo que a Nossa Senhora tem me dado e também pedir, né? Porque a situação que está no país não está nada bom. Nossa Senhora, ela acolheu, na sua generosidade, da sua prece, diríamos coração aberto, ela acolheu o dom preciosíssimo, o Filho de Deus que nela se fez um de nós. Tudo isso realmente faz com que o nosso coração se rejubile e nós queiramos sempre agradecê-la à nossa mãe e agradecendo a Nossa Senhora pedimos também a intercessão dela para nós. Que ela interceda por nós, pela Rede Vida, pelos funcionários, por todos aqueles que acompanham a Rede Vida e tenham no seu coração sempre essa presença materna de Maria orando por eles. O canal da família segue focado em Nossa Senhora para fomentar o amor, a paz e a misericórdia. A missão cristã é aprender com Maria a fazer tudo o que o Senhor indicar. Obrigada pela sua companhia. Rede Vida, o canal da família, esperança sempre faz bem. O canal da família, esperança sempre faz bem. O canal da família, esperança sempre faz bem.